Se ninguém aperta o gatilho Bang, bang, guerra que nada Não joga o granada na terra do irmão Se ele fala outro idioma A bandeira branca é universal Se ele é preto, branco ou amarelo Seu sangue é vermelho e o meu é igual Quero paz, violência não Quero paz, é o que pede o meu coração Como vou pra linha de frente Se armado até os dentes Não posso sorrir Eu não vou fazer inimigos Eu só tenho amigos Me deixem aqui Eu não vou lavar roupa suja Num tanque de guerra Com bala e canhão Esse barulhão não combina Com a paz dos acordes do meu violão Quero paz, violência não Quero paz, é o que pede o meu coração Bang, 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 também não Quero paz, é o que pede o meu coração Bang, 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 não dá Tá, 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 também não Quero paz aqui, quero lá É o que pede o meu coração Vamos pôr a mão na consciência A voz da inocência Precisa falar Ele deixou claro, está escrito Que o mundo é bonito Se a gente se amar Gente grande brinca com fogo E joga esse jogo Se arrisca demais Por isso eu sonho como criança Não perco a esperança Não perco a esperança De um tempo de paz Quero paz, violência não Quero paz, é o que pede o meu coração Bang, 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 não dá Tá, 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 também não Quero paz aqui, quero lá É o que pede o meu coração Bang, 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 não dá Tá, 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 também não Quero paz aqui, quero lá É o que pede o meu coração Bang, 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 não dá Tá, 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 também não Quero paz aqui, quero lá É o que pede o meu coração Bang, 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 não dá Bang, bang, não dá Bang, bang, não dá Bang, bang, também não Quero paz aqui, quero lá É o que pede o meu coração Bang, bang, não dá Bang, bang, também não Bang, bang, né Bang, bang, não dá Bang, bang, não dá